Beleza? Aqui um probleminha de tensão de salhamento da disciplina de fenômenos de transporte. Esse exercício aqui foi um exercício retirado do livro do Franco Brunetti, que seria referente ao primeiro capítulo. Então tem uma placa quadrada, onde ela tem um metro de lado, só que na superfície em contato com esse fluido, e ela pesa 20 N. Ela vai deslizar esse plano com uma velocidade constante de 2 metros por segundo, sendo que o plano forma um número de 30 graus horizontal. Quer saber a viscosidade dinâmica desse fluido, desse óleo, se a espessura dele for de 2 milímetros? Então a gente vai ter que lembrar do conceito, dos conceitos lá da física, da parte de dinâmica. Então aqui eu vou estar fazendo um diagrama onde eu vou representar as forças que vão atuar nessa placa. Então começando aí, o piso está na direção, apontando aí para baixo. Aí eu vou criar aqui um sistema onde eu vou indicar as forças que vão resolver o nosso problema. Então, aqui percebe que eu coloquei um eixo Y, aqui eu coloquei um eixo X. Então este eixo X ele está apontando para cá, este eixo Y está apontando para cá. E o que vai estar interessando para nós é saber exatamente qual vai ser a projeção dessa força, porque quem vai dar movimento para isso vai ser o próprio peso. Então o peso vai deslizar, fazer com que essa placa deslize aqui em torno deste eixo. Começando aí a decomposição da força, eu tenho aqui um ângulo de 30 graus formando horizontal. Então se ele está formando horizontal, seria este ângulo aqui. A historinha do plano empinado que eu tinha falado. Então se aqui eu tenho 30 graus, aqui eu vou ter 60 graus. Como isto daqui vai formar 90 graus, lembrando o teorema dos alternos internos, aqui sendo 30, esse ângulo de 30 ele vai aparecer aqui ó. Então quer dizer, essa componente que está aqui em X vai ser a P seno de 30. É essa componente que vai fazer a placa descer. E o fluido ele vai responder aí com uma força tangencial. Lembrando que, como é a velocidade constante, eu posso escrever que na soma das forças em X, vai ter que ser massa vezes aceleração. Se a velocidade é constante, essa aceleração vale zero. Então, meu soma das forças em X é igual a zero. P seno 30 aponta para baixo, menos essa força tangencial igual a zero. Vamos passar na força tangencial, isolando a força tangencial, eu vou ficar com P seno 30 é igual. A força tangencial vai ser µ, que é a viscosidade, vezes a velocidade, dividido pela espessura de fluido, vezes a área. Lembrando que essa relação aqui, velocidade sobre a espessura de fluido, eu posso utilizar por se tratar com uma espessura de uma película muito pequena de fluido. Senão teria que trabalhar com gradiente, né? Então, fazendo a substituição aí, a nossa placa pesa 20 vezes o seno de 30. A viscosidade eu não conheço. A velocidade é de 2 metros por segundo, já está no sistema internacional. A espessura de fluido é de 2 milímetros. Preciso passar isso para metro. Então, seria 2 vezes 10 a menos 3. E a área dessa placa foi dada que ela tem 1 metro de lado. Então, se ela tem 1 metro de lado, a área molhada no fluido, que seria a área que está em contato aqui, vai ser de 1 metro quadrado. Então, lembrando que sempre temos que pensar na área que está em contato com o fluido. Então, aqui, 1 metro quadrado. Passando esse valor que está dividindo, passando para o lado de cá, multiplicando. E esse daqui que está multiplicando para o lado de cá dividindo, vai ficar que mi é igual a 20 seno de 30 vezes 2 vezes 10 a menos 3 sobre 2. Então, esse 2 que eu posso estar cortando com esse 2. 20 seno de 30, seria 20 vezes meio que vai dar 10. Vezes 10 a menos 3. Como eu estou trabalhando com o sistema internacional, a unidade da viscosidade vai ser Newton segundo por metro quadrado. Então, quem tem dificuldade aí em estar enxergando o que acontece no plano inclinado, tem que relembrar aqueles conceitos da dinâmica que trata sobre o equilíbrio do plano inclinado. Vezes? Até a próxima! Tchau! 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 Tchau!